Jeff chegou no colégio. Você precisa de ajuda pra se achar? E não quer saber de amizades. Não pense que por isso a gente vai ficar amiguinho de novo, não. O plano é entregar a professora Débora. Se depender de Filipa, a história vai ser outra. Vou dar uma lição na Cass, Napoleana. Mirella quer que todo mundo veja a cena do beijo. Mas... Quê? A realidade é bem diferente. A gente se beijou. Não foi nada demais. Nesta segunda, 15 para as 9 da noite, As Aventuras de Poliana. As Aventuras de Poliana.